Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bom sábado pra todos nós e é sábado de trabalho porque amanhã o Atlético tem mais um jogo, né? A gente ficou reclamando que o Atlético não tinha jogo, que o Atlético não tinha jogo. Agora a temporada ela vai engrenar bem naquele modo temporada do futebol brasileiro. Um jogo atrás do outro, um desafio atrás do outro. E o Atlético ele vai ter domingo, segunda, terça, quarta, se eu não me engano o jogo é quarta ou quinta. São basicamente 5, 6 dias que eu acho que vão dizer muito sobre o que realmente vai ser a temporada do Atlético daqui pra frente. Porque você tem dois confrontos com times da parte de cima da tabela. Dá pra dizer que são duas finais, dois jogos de 6 pontos, né? Então dá pra se referir como uma semana de 12 pontos pro Atlético. Que primeiro, na Arena da Baixada, pega a equipe do Flamengo, que sempre é um jogo muito difícil. A gente sabe como o Flamengo, mesmo desfalcado, tem um grande time. E depois a gente pega o embalado, o Botafogo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. E o Atlético, obviamente, vai tentar pontuar o máximo possível pra se manter na parte de cima da tabela. E pra tentar fazer o Campeonato Brasileiro continuar sendo uma possibilidade viável, um sonho viável. Eu não sei de título, eu não sei se G4, eu não sei se G6, eu não sei se G8. Mas é isso, quanto mais você pontuar, mais as possibilidades no Campeonato Brasileiro, elas estão abertas pra você. Então, no final das contas, o sentimento que eu tenho é... É uma semana que, mesmo no começo da competição, ela vai ditar se o Atlético tem capacidade de fazer confrontos grandes contra os principais times do campeonato. Até agora mostrou que sim. E eu acho que é um grande indicativo. A partida que fez contra o Internacional, mesmo não sendo o jogo dos sonhos, mas uma vitória bem significativa contra o Inter, que naquele momento nada tinha acontecido ainda no Rio Grande do Sul. Então, era o Inter competindo no seu maior estado técnico até agora na temporada. E, obviamente, o jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo também, cara, dificílimo. E o Atlético, fora de casa, foi lá e ganhou da equipe do Palmeiras. E ganhou se impondo, ganhou jogando bem. Talvez a grande atuação que o Atlético tenha feito até aqui na temporada. Então, eu acho que isso é um alento e uma motivação para essa semana tão decisiva e para essa semana que você tem um nível de disputa subindo, né? E eu acho que vem sendo muito teor da temporada do Atlético. Um Atlético mais confiante, um Atlético desempenhando um futebol melhor contra os principais times e o Atlético mostrando mais fragilidade quando tem que encarar blocos baixos, quando tem que encarar times mais fechados. E não, gente, isso não é à toa, não é um time temperamental, não é um time que escolhe o jogo. É um Atlético que tem uma característica muito bem definida. É um Atlético que se encontrou, ou pelo menos apresentou sua melhor versão, sendo um time de transição. Então, mesmo tendo um jogo dentro de casa contra o Flamengo e um jogo fora de casa contra o Botafogo, eu acho que os dois jogos vão apresentar um modelo de jogo que o Atlético se sente mais confortável, que é se fechando e tentando sair o mais rápido possível. Então, para isso, vai ser uma semana que a gente vai lamentar muito, por exemplo, os desfalques que a Copa América vai acabar proporcionando ao Atlético, porque Bento e o Canobio seriam os jogadores fundamentais para essa estratégia de jogo de se fechar e atacar espaço, se fechar, atacar espaço, se fechar, atacar espaço. O Bento, um goleiro aço decisivo e o Canobio sendo essa flecha, mas acho que o Atlético vai se posicionar para que esse jogo aconteça da melhor maneira possível. Natural a entrada do Léo Link, natural a entrada do Coelho. E eu fico pensando, né, cara, você vai pegar dois dos times mais caros do futebol brasileiro, você vai pegar dois dos times mais ricos do futebol brasileiro e vai se fechar? Será que é a melhor estratégia para o Atlético nessa semana? Cara, eu não sei nem se é questão de melhor ou pior estratégia, mas eu acho que é a estratégia mais fácil para que o Atlético consiga competir e competindo é a única maneira do Atlético pontuar. Se você quiser ter a bola, se você quiser ter um jogo mais protagonista contra essas equipes, são equipes que vão roubar a bola e vão acelerar porque tem mais qualidade para fazer esse jogo. Então a gente tem que optar, assim como foi no jogo contra o Palmeiras, em fazer o jogo mais simples possível e alinhar essa simplicidade desse jogo de transição a um jogo muito eficiente. E acho que a gente vai com algumas mudanças interessantes para essa semana tão decisiva, como, por exemplo, uma dupla de ataque nova, né? Se a gente está falando aqui de jogos contra a Inter, contra a Palmeiras, a dupla de ataque era Canóbio e Pablo, agora a gente vai com Cuejo e Mastriani, a gente vai com o Christian ganhando espaço ali no meio campo. Eu até cheguei a comentar no Twitter, depois apaguei porque o torcedor do Atlético é muito cri-cri, mas o Christian é o jogador que o Cuca sonha. Um jogador combativo, um jogador que pressiona bem, um jogador bom em transições, um jogador que tem um poder criativo. Então ele mantém o meio campo do Atlético funcionando ao mesmo tempo que o meio campo do Atlético não perde pegada. Você vai ter um Fernandinho sendo muito protagonista nessa semana como um todo. E a gente vai precisar que não só as individualidades apareçam, né? A gente vai precisar que seja uma semana onde a gente tenha onde a gente tenha o coletivo do Atlético falando mais forte. Um Atlético defendendo de maneira mais coerente do que vem sendo nos últimos jogos, porque a defesa do Atlético, principalmente ali nas primeiras rodadas de campeonato brasileiro, conseguiu manter um nível muito legal, então essa defesa precisa reencontrar esse nível. E, obviamente, não permitir que a gente tome gols. Quanto mais gols a gente tomar, mais a gente vai sofrer. Então não acharia um absurdo enfrentar Flamengo e Botafogo com três zagueiros. É uma discussão que se tem, se vale a pena você usar ali na ponta do lápis, já que você tem três zagueiros mais o Marcão, que ainda é um jovem. Mas eu acho que quanto mais o Atlético estiver protegido nesses jogos, melhor, sabe? Para não dar chance à necessidade do Atlético precisar fazer mais de um gol. Se o Atlético puder encarar Flamengo, encarar Botafogo e poder ganhar um jogo de apenas 1x0, é o melhor cenário possível. Porque, volto a dizer, não considero um Atlético que cria muito ainda. Então tenho essa ideia na cabeça e, cara, é aquilo, né? É um jogo que vai depender muito mais da capacidade competitiva do Atlético do que de qualquer ajuste tático. Eu acho que, beleza, é importante você escalar o melhor time possível, beleza. É importante você escalar a equipe mais organizada possível. Mas é quanto o Atlético vai ter de fome. É quanto o Atlético vai querer brigar alto no Campeonato Brasileiro. Eu estou vendo esses jogadores falarem desde o começo da competição que querem brigar no Campeonato Brasileiro, que querem chegar longe no Campeonato Brasileiro, que querem fazer uma grande campanha, que querem brigar por título. São semanas como essa que deixam um recado interno e externo que o Atlético não está para o Campeonato Brasileiro para ser um time de vaga, né? O Atlético, durante muito tempo, foi um time de vaga. O Atlético quer ir para o Campeonato Brasileiro para ser um time que disputa por coisas grandes e os próprios jogadores mostram essa vontade, os próprios jogadores mostram esse desejo de estar ali brigando por algo maior na competição. E eu considero, de todas as frentes do Atlético, mesmo se o Atlético estivesse na Libertadores, porque se você me perguntar hoje, Libertadores ou Campeonato Brasileiro, eu acho que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil que o Atlético tem ali. Então você tem que se superar mais ainda, exige regularidade, exige que nem sempre você jogue bem, mas que você sempre esteja pontuando, que você sempre esteja ganhando jogos, que você mentalmente esteja preparado para encarar tudo. Então é uma semana que vai provar muito o Atlético. É uma semana que, se o Atlético perdeu os dois jogos, não é algo impossível. Mas se o Atlético perdeu os dois jogos, mostra uma fragilidade, mostra que o Atlético está competindo menos, mostra que o Atlético não está preparado para estar nesse primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro. E aí talvez a gente até acerte rota, porque nesse momento eu sinto que o Atlético foca no Campeonato Brasileiro, até mais que nas Copas, que o técnico cuca dá uma atenção maior ao Campeonato Brasileiro do que a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Mas a partir dessa semana é para a gente entender vale a pena ou não vale a pena continuar apostando no Campeonato Brasileiro. É uma semana que eu gosto, tá? É uma semana que eu estava com saudade desse gostinho de jogo decisivo, desse gostinho de jogo grande. A gente vai ver a personalidade desse Atlético, mas nas últimas temporadas vem sendo um Atlético que se sente muito à vontade nesse tipo de jogo, que engrandece nesse tipo de jogo. E a gente torce para que seja uma semana que o Furacão Copeiro, que o Furacão Competitivo, que a melhor versão do Furacão que a gente viu até aqui, tanto na temporada, mas como nos últimos anos, como um todo também, acaba se sobressaindo, acaba falando mais alto. Eu acho que, assim, a gente não está na nossa melhor fase técnica, a gente não está na nossa melhor fase individual nem coletiva. Então, por isso que eu chamo ainda mais atenção. Se o Atlético for para competir é bola no Fernandinho, que isso vai ser fundamental, e muita correria, e muito suor, e muita competitividade, e muita capacidade de disputa. É esse o segredo para o Atlético enfrentar Flamengo e Botafogo e tentar sair com uma boa pontuação. Quatro pontos eu já acho, cara, absurdo. Três pontinhos, já está maravilhoso. Porque aí depois a gente tem uma sequência mais acessível contra Corinthians, contra Cruzeiro, contra Vitória, e aí a gente pode correr atrás de qualquer pontuação perdida. Mas se perde os dois, eu não acho que nem seja em questão de tabela, seja em questão de mental, seja em questão de moral. Esse time está precisando ganhar um grande jogo para a confiança voltar, para o Atlético entender que pode, para as individualidades voltarem a brilhar, como em algum momento brilharam, para o Atlético entender que não é só o time do Fernandinho, que tem muita gente boa ali, sabe, para o Atlético voltar a ter o peito estufado. Eu acho que o Atlético, cara, ganhando do Flamengo, muita coisa muda internamente. O ambiente muda, a confiança muda, a maneira como os jogadores vão se olhar muda, a maneira como a torcida olha os jogadores muda. Porque eu acho que isso tudo faz diferença, sabe? É muito difícil você ter um time brigando por coisas grandes se a torcida não confia no time, se o time não confia em si próprio. Cara, é semana grande, é semana decisiva, é semana para o furacão falar mais alto, é semana para a gente brigar por coisas que a gente olha assim, a gente fala. É nesse lugar que eu quero que o Atlético esteja. Vamos ver. Vão ser seis dias tensos, mas aquela tensão gostosa. Eu quero continuar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, custe o que custar. Tamo junto. E aí